Classic Premium é o lugar que seu carro PCD ou básico vira top. E tem promoção, retrovisor com câmera de ré, 10 parcelas de R$ 29,00. Boa! Tela de acoplar na cabeceira, 10 parcelas de R$ 49,00. E banco em couro, 10 parcelas de R$ 119,00. E a multimídia? Plug and Play original, USB, Bluetooth, espelhamento de celular, só 10 parcelas de R$ 99,00. Alameda dos Maracatins, 1366, atrás do Shopping Birapuera, ligue! 940-350-599, chicoclassicpremio.com.br